Oi gente, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro faz a primeira viagem oficial à Argentina. Na agenda, encontro com o presidente da Argentina, Maurício Macri. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Senado se prepara para votar um projeto que atualiza o marco legal do saneamento básico e a Câmara discute a reforma da Previdência. O relator, o deputado Samuel Moreira, faz um balanço das atividades até agora e promete apresentar o relatório até segunda-feira. No Rio de Janeiro, uma audiência pública discute a reabertura da avenida Niemeyer e em São Paulo, a Google apresenta imagens que foram feitas no Museu Nacional do Rio de Janeiro pouco antes do local pegar fogo. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, TV Brasil, Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.